Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein? Estou aqui na Ilha das Canárias para fazer o vídeo do look da má desta semana. Olha que lugar lindo! Vocês vão gostar, hein? Vou filmar em alguns locais do Piauí e em outros lugares do Maranhão. E vocês que estão chegando agora, se inscrevem no meu canal, dê o seu like e compartilhe com o mundo. Muito obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto